O Vamos Conversar de hoje veio diferente. Nós havíamos combinado um bloco sobre bebês, sobre crianças pequenas, mas tivemos uma surpresa, uma notícia de última hora. Então, o Vamos Conversar de hoje vai falar sobre coronavírus. Não preciso falar para vocês o que está acontecendo, mas é importante uma abordagem específica para crianças, adolescentes, crianças bem pequenas, sobre tudo isso que vem acontecendo. As escolas pararam suas aulas, as empresas trabalham em esquema especial e nós, educadores, precisamos usar esse momento como mais um momento educativo. Por que será que vamos falar para as crianças sobre doença? Por que será que vamos falar para aqueles que nem entendem sobre a doença? Sim, vamos falar. Vamos aproveitar esse momento para falar na famosa e tão falada empatia. Vamos aproveitar esse momento para vivermos um momento de conscientização. É claro que estamos preocupados, mesmo com todos os comentários, de que a doença pode se apresentar de uma forma branda. Para nós, esse não é o ponto principal. O ponto principal é a situação mundial, que pede união, pede compartilhamento e pede atenção. Não importa se na minha casa eu não tenho nenhum idoso, no mundo temos. Não importa se eu já tive, se o grupo de risco, o que importa é mostrar para as crianças que nós juntos podemos fazer algo grandioso, mesmo que seja para proteger alguém que está tão longe da gente. Esse é o momento de mostrar para que serve a comunicação. Esse é o momento de mostrar para as crianças o papel que elas têm no desenvolvimento do mundo. Esse é o nosso papel educador. Então, é claro, ensinar a lavar as mãos, ensinar a falar de longe, evitar beijos e abraços nesse momento, tem que ser muito bem explicado. Não basta falar para a criança, não dê beijo para não passar o bichinho. Não é esse o ponto, não é essa a questão. O nosso papel agora é mostrar para eles o quanto é importante isso, o quanto nós estamos trabalhando para o outro com isso tudo. Esse é o nosso ponto. Não tem problema se a dor de garganta é forte ou fraca. Tem problema é que o melhor é que ninguém tem a dor de garganta. E isso está pela primeira vez tão forte na nossa mão, literalmente na nossa mão. Então, esse é um momento de conscientização das crianças, conscientização das famílias, conscientização dos jovens, que isso vai ter lá para frente um resultado e um papel muito importante. Então, vamos conversar de hoje. conta com você para conversar, para conscientizar, não só para lavar a mão, não só para usar álcool gel, e sim para falar e fazer o que estiver nas nossas mãos para evitar que algo piore e para facilitar que isso tudo seja uma situação passageira. Vamos conversar sobre isso em todos os lugares. Tchau, tchau.